Olha, gente, é por essas e outras que, infelizmente, a mídia brasileira, parte dela, né? A imprensa brasileira, parte da imprensa brasileira perde a credibilidade. Escuta isso aqui, porque os caras insistem no erro, os caras insistem, mesmo sabendo que é mentira, que é... Mas, ó, escuta essa daqui, hoje são 16 de fevereiro de 2022, a descrição, escuta, tem vídeo, tem vídeo. A manda também cai em piada sobre Bolsonaro na Rússia, é avisada ao vivo, mas insiste em passar vergonha. Presta atenção, gente, a mulher é avisada ao vivo. Aí você vai falar, não, ela vai falar, não, 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 espera isso que vai acontecer. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave pix, tem conta bancária. Curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. E o nome da galera que colabora com a gente está na descrição do vídeo. Tem a nossa live todos os sábados às 21 horas e você sabe, aqui na nossa live é você quem dá o tom da conversa, tá? Seus comentários. Conforme já noticiado aqui no JCO, uma piada criada por apoiadores de Jair Bolsonaro, uma piada, gente, um meme. E também pela youtuber Bárbara do canal Te Atualizei, criou um verdadeiro rebuliço entre os jornalistas da velha mídia, que acreditaram que a brincadeira se tratava de um assunto sério. Porque os caras estão tão doidos, gente, estão tão maluquinhos, que eles não sabem mais diferenciar uma brincadeira de uma realidade, uma realidade de uma brincadeira. É, 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 tão, eles cegaram, gente, cegaram. Eles estão tão desesperados, que até uma coisa que é piada, eles tomam como velha que se cola. Resolveram rebater nas redes? Vamos lá. Em função da viagem de Bolsonaro à Rússia, em meio a uma crise que pode levar o país governado por Vladimir Putin a um conflito armado com a Ucrânia, os apoiadores aproveitaram o surgimento de uma notícia de que as tropas haviam recuado na fronteira para criar memes, nos quais o presidente brasileiro surgiu como a causa do fim do conflito. Eu recebi esses vídeos ontem, né, eu li, eu tenho um, eu li, ó, eu vi o vídeo, eu tenho uma colega que ela é russa, quer dizer, é, é, a gente faz parte, eu fazia parte de um grupo de espanhol que tinha uma menina que era russa, e eu ainda tenho contato dela, e aí mandei pra ela, eu falei, cara, me fala isso aqui. Ela falou, não, eu li, isso aí não tem nada a ver não, cara, isso aí é a legenda e os caras colocaram. Outra coisa que ele tá falando aí, tá falando realmente do recuo e tal, tudo, né, mas a parte que fala do Bolsonaro não tem nada a ver com esse negócio não, é outra coisa. Aí foi explicou lá pra mim. Bom, por isso que é bom, gente, você buscar informação. E teve muita gente que publicou isso daí nas redes sociais. Entre os que caíram no... Entre os que caíram... Cadê? Deixa eu ver. Entre os que caíram... Cadê? Entre os que caíram... A jornalista, jornalista e analista política Amanda Klein. Do programa Opinião no Ar. Da Rede TV. Hoje chegou já o presidente Bolsonaro à Rússia, onde ele tem um encontro amanhã com Vladimir Putin. E é interessante que nas redes sociais de seus aliados e apoiadores já começaram a pipocar, né, a frase dela, mensagens de que seria o Bolsonaro responsável por esse aparente recuo do Putin, que nem se confirmou ainda. Ela dá uma ênfase nisso. E aí ele já aparece na capa da Times como Prêmio Nobel de 2022. Disse Amanda, quando alertada ao vivo que se tratava de um meme. Não é não. É coisa séria, insistiu a jornalista. Nem os entrevistados conseguiram deixar de rir. Isso é que é gostar de passar vergonha, hein, Amanda? Vamos ao vídeo, gente. Vamos ver o mico da mulher. Nós temos que ver. Hoje chegou já o presidente Bolsonaro à Rússia para conversar e ter um encontro amanhã com Vladimir Putin. É interessante porque nas redes sociais do presidente e de alguns dos seus aliados e apoiadores já começaram a pipocar mensagens de que seria o Bolsonaro responsável por esse aparente recuo do Putin, que nem se confirmou ainda, porque o OTAN disse que isso não se confirmou, os Estados Unidos disseram que não se confirmou, mas seria... Deixa eu fazer uma pausa aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o outro negócio, que fica melhor da gente fazer o retorno. Chegada do Bolsonaro, que estaria por trás desse recuo do Putin, e aí ele já aparece ali na capa da Times como Prêmio Nobel da Paz de 2022. Não, não sei o mesmo. Pronto, vou pausar. Vou pegar o microfone, vou colocar mais perto. Sai daqui, uma aqui. Voltar aqui um pouquinho. Com o Prêmio Nobel da Paz de 2022, não, não são memes, são coisas... Com o Prêmio Nobel da Paz de 2022, não, não são memes, são coisas sérias. Com o Prêmio Nobel da Paz de 2022, não, não são memes, são coisas sérias. Com o Ministro do Turismo... Você vê que ela insiste, o cara fala, é um meme, gente, é ao vivo. Não, é coisa séria. Pois é, Amanda, Amanda, é coisa séria, filha. Seríssimo o problema que você tem de não entender o que é uma piada e o que é uma coisa real. Pra ela, foi um facto. Gente, quando eu recebi, na hora que eu vi o vídeo lá, né, o cara falando em Rússia, dublagem lá, a legenda, eu falei, meu, isso aqui não pode ser verdade, gente. Isso não pode... Eu disse pro colega meu que mandou, falei, Filho, é muito, cara, é muito, é muito bom pra ser verdade, cara, não rola. Aí eu fui explicar a questão do estilo do Putin, né, como o cara age, pra o cara ceder, tá certo. Gente, Bolsonaro é um tecido fenomenal, mas também não vamos exagerar na coisa, né, né, tudo isso também não. Não, porque não é... Enfim, aí o que que acontece? Muita gente desceu e eu vi muito canal, gente publicando e tipo, Ah, é Bolsonaro e não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão tão visadas em... Em aparecer em foco que os caras não estão nem mais se preocupando em ver. Ah, você viu aqui, Amanda, nem se preocupou. O cara falando lá, meu filho, é name, é meme, é meme. Não, é coisa séria, é coisa séria. Tá aí, ó, pagou o mico. Ó o naipe da jornalista. Agora eu pergunto pra você que tá me assistindo. Como é que tu dá crédito a uma jornalista que diz falar a verdade, mas pega uma piada, um meme e traz como se aquilo fosse verdade? Todo mundo vendo que é brincadeira. Mas ela transmite a informação como... Aí, como é que tu vai dar credibilidade? Quando ela trazer uma notícia, o cara fala, Mas será que ela tá falando sério ou será que ela tá falando de uma piada que ela tá achando que é séria? Não dá, gente. Ó, o jornalismo brasileiro hoje sofre muito com a falta da pesquisa da fonte. Hoje o jornalista, ele se preocupa em jogar a matéria. Se a matéria for verdadeira e der certo, oba! Prêmio Pulitz! Se a matéria não for verdadeira e não der sério, oba! Lasquei-me! Prêmio Pulitz! Já era! É isso que a gente tá vivendo no jornal, no jornalismo brasileiro. Não tem mais... A mulher pegou a informação ali e não quer nem saber se ela é uma piada, se é uma realidade. Não! Publica, joga, fala como se fosse. Ela cria... Você vê, a jornalista, ela quis criar um certo cenário, né? De desconfiança do Bolsonaro, como se tivessem querendo dar a Bolsonaro algo que ele não fez. Só que o problema é que é um meme, querida. Ela é avisada ao vivo, ela continua. Então, tá aí, é uma da clima. Mais uma vez, querida. E não é a primeira vez, né? Essa menina gosta de pagar mico, né? Gente, a verdade é, se não tivesse esse tipo de pessoa, a gente não ri de vez em quando. Essas camaradas, assim, fazem a gente de vez em quando dar umas gargalhadazinhas, sabe? É bom pro coração que a gente se anima, dá uma risada, né? Enfim. É o humor no jornalismo, tá? Coitada, né? Se inscreve aí, gente. Ajuda o canal, dá aquela forcinha. Não, 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 não esquece, ó, da descrição tem chave PIX, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente. Tem aí também o nosso link da lojinha, que se você quiser fazer uma compra, né? Nós somos filiados aí da Magalu. Compre por lá, ajude o nosso canal, compre pelo nosso link, você tá ajudando o canal. Um abraço, fiquem com Deus, é live sábado às 21 horas. Vem pra cá, gente. Né?